Exatamente, porcentagem. Vamos lá, galera? Professor, o que é porcentagem? Então, para a aula de hoje, a gente preparou esse conceito, essa definição e alguns exercícios aí. Então, vamos começar aí definindo o que seria porcentagem. Galera, porcentagem é uma razão. Razão centesimal. Por que eu falo que é uma razão centesimal? Por quê? Quando eu faço a referência razão, eu estou dizendo uma coisa sobre outra coisa. Isso é uma razão. E quando eu digo que a razão é centesimal, é porque o denominador que representa essa razão, o consequente, é exatamente o número 100. Por isso, ela é chamada de razão centesimal. Beleza. Então, porcentagem é uma razão centesimal, cujo denominador é o número 100. Beleza. E eu represento assim, sempre vai ser desse jeito, um determinado valor sobre 100. Esse X aqui representa um número qualquer, viu, galera? Se for 5, ficaria 5%. Se for 15, ficaria 15% e assim por diante. Então, é X sobre 100. Uma fração, a gente vai ver daqui a pouco, nós podemos representá-la na sua forma simbólica, na sua forma fracionária e na sua forma decimal. Ela tem três formas de representação. Então, a leitura que nós fazemos disso daqui é X%. Ok? Beleza. E X é a taxa de porcentagem. Bom, como que eu represento uma fração? Então, repetindo. Nós podemos representar, e a banca vai exigir isso de você, que você saiba representar uma fração nas três formas cabíveis. Na forma simbólica, que é utilizando o símbolo da porcentagem, na forma fracionária e na forma decimal. Ambas as três expressam a mesma coisa. E a banca pode explorar isso. Ele pode te dar lá um exercício de porcentagem e, na alternativa de resposta, ele não colocar necessariamente um símbolo. Ele pode colocar uma fração ou ele pode colocar uma numeração decimal para representar aquela fração. Beleza? E a gente tem que ficar ligado nessas três formas de representação. Beleza? Então, vamos ver aqui como que funciona isso. Vamos pegar aqui um caso. 52%. Isso aqui, 52%, é a forma simbólica de nós representarmos essa porcentagem. 52% usando o símbolo da porcentagem. Se eu quiser transformar isso daqui para uma forma fracionária, eu coloco 52 sobre 100. Agora, tem um detalhe, gente. Nem sempre, e quando eu digo nem sempre, quer dizer na maioria das vezes, a banca não vai fazer assim uma representação muito óbvia, muito fácil. Ela vai dar uma complicada. Por quê, professor? Como assim complicar? 52 sobre 100 é a representação fracionária de 52%. Até aí tudo bem. Só que ela pode mostrar essa mesma representação, não desse jeito, usando o 52 e o 100, mas usando uma fração equivalente a 52 sobre 100. Professor, como assim? Fração equivalente. Vamos entender o que é isso. Fração equivalente. Vamos dar uma pausa agora. Vamos lá. Fração equivalente. Galera, uma fração é equivalente à outra quando ela apresenta valores diferentes no numerador e no denominador, ou seja, o cara que está em cima e o cara que está embaixo são diferentes, porém, o resultado final, o quociente, é o mesmo. São valores representados na fração diferente, porém, o resultado final, o quociente, é igual. Exemplo. Vou pegar aqui uma fração 2 sobre 3. Isso aqui é uma fração, correto? Para nós encontrarmos uma equivalente, nós temos dois caminhos para encontrar uma fração equivalente. Eu tenho o princípio multiplicativo ou o princípio da divisão. O princípio da multiplicação ou o princípio da divisão. Inclusive, isso faz parte da propriedade fundamental de toda fração. O que diz a propriedade fundamental de cada fração? Diz assim, uma fração, quando multiplicada o numerador e o denominador por um mesmo valor, não altera o seu resultado final. E quando eu faço isso, multiplico o numerador e o denominador por um mesmo valor, eu estou encontrando uma fração equivalente. Então, eu posso, por exemplo, multiplicar aqui em cima por 4. Posso? Posso. Desde que embaixo eu também multiplique por 4. O mesmo valor que multiplico de cima, multiplico de baixo. 2 vezes 4, galera. 8. 4 vezes 3. 12. Conclusão, 2 terço é equivalente a 8 sobre 12. Se você efetuar a divisão de 2 por 3, você irá obter o mesmo resultado que dividir 8 por 12. Beleza? Ah, professor, eu quero encontrar outra fração equivalente. Pode escolher outro número. Eu posso multiplicar aqui o 2. Vou multiplicar o 2 aqui por 9 e vou multiplicar o 3 por 9 também. Professor, eu posso multiplicar pelo número que eu quiser? Tranquilo. O número que você quiser. A única condição é que o mesmo número que você escolher para cima, você tem que multiplicar embaixo. Tranquilo? Escolhemos o 9. 9 vezes 2. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. Então, observem que 18 sobre 27 também é uma fração equivalente a 2 terços, que, por sua vez, também é equivalente a 8 sobre 12. Belezinha? Tranquilo? Bom, e assim nós encontramos frações equivalentes pelo princípio da multiplicação. Poderíamos também usar o inverso, que seria o princípio da divisão. Professor, quando que eu uso da multiplicação? Quando que eu uso da divisão? Bom, o da multiplicação eu utilizo sempre que eu tenho como ponto de partida uma fração irredutível. Professor, eu não entendi. O que é uma fração irredutível? A fração, ela se diz irredutível quando ela não pode mais ser simplificada. Professor, continua não me ajudando, porque eu não sei o que é simplificar. Então, vem comigo. O que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração é reduzir os seus valores. E para reduzi-los, eu faço o processo de divisão. Posso dividir, professor? Pode. Qual é a condição? O mesmo valor que divide em cima, divide embaixo. Então, eu tenho, por exemplo, 18 sobre 12. Eu tenho uma fração assim, 18 sobre 12. Tranquilo? Vou simplificar. Vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, eu vou dividir aqui por 2. Vou dividir aqui por 2. Via de regra, nós começamos sempre dividindo por 2 quando os dois valores forem par. 18 é par, 12 é par. Começo dividindo por 2. Professor, eu poderia multiplicar por um... Ou dividir por um número diferente de 2, maior que 2? Poderia também, sem problema nenhum. Porque o objetivo é nós encontrarmos o menor valor reduzido dessa fração aí. Certo? Então, você poderia. Mas, assim, para você não se atrapalhar, por 2 é uma divisão mais fácil de fazer. Porque você vai só pegar a metade, né? 18 dividido por 2, 9. 12 dividido por 2, 6. Tranquilo. Agora, vou simplificar novamente. Só que não dá mais para ser dividido por 2, porque 9 é um número ímpar. E o ímpar não dá para ser dividido por 2. Então, agora eu vou ter que optar por um outro número. 3. É possível dividir 9 e 6 por 3? Sim. Então, vou dividir por 3. Divido por 3 em cima. Divido por 3 embaixo. 9 dividido por 3? 3. 6 dividido por 3? 2. Beleza. Agora, eu cheguei numa situação onde não é possível mais ser simplificada. Quando eu chegar nessa condição, onde não é possível mais simplificarmos a fração, a fração é chamada de irredutível. Ela não pode mais ser reduzida. Em outras palavras, não vai existir um número inteiro que divida esses dois valores, numerador e denominador, ao mesmo tempo e dê uma resposta inteira. Ok? Não existe. Então, ela se tornou irredutível. Então, observe que eu parti de uma numeração maior para chegar numa menor. Todas essas frações que eu encontrei ao efetuar a simplificação, 9 sobre 6, 3 sobre 2, elas são equivalentes a 18 sobre 12. Se nós efetuarmos essa divisão, 18 por 12, 9 por 6, 3 por 2, nós iremos encontrar exatamente o mesmo valor, o mesmo quociente. E isso é a garantia da equivalência entre as frações. Beleza? Tranquilo? Bom, gente, então, ó. Fração equivalente é aquela fração que apresenta valores diferentes, porém o resultado, o quociente é o mesmo. Tranquilo? E eu posso obter frações equivalentes de duas formas. Ou através da multiplicação de valores iguais, em cima e embaixo, eu construo frações equivalentes, ou eu reduzo valores também construindo frações equivalentes, fazendo a simplificação. Beleza? Tranquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ocorrer, de uma determinada banca, te dar uma fração que seja apresentada na forma irredutível. Então, voltando naquele caso nosso aqui, eu tinha 52 sobre 100. 52 sobre 100. Mas aí você não vai encontrar essa fração lá. Por quê? Porque 52 sobre 100 pode ser reduzido. Enquanto a fração puder ser reduzida, a banca vai explorar isso. Então, ela pode, por exemplo, 52 dividido por 2, nós vamos encontrar aqui, 26 dividido por 50. Observe que os dois são pares, e ainda continuo dividindo por 2. Então, eu tenho aqui, por 2, por 2. Conclusão, 26 por 2, 13. 50 por 2, 25. Então, observem, galera, que nós tivemos que chegar em uma fração irredutível. Então, a banca, ao invés de apresentar como alternativa de resposta 52 sobre 100, ela coloca uma fração equivalente, 13 sobre 25, por exemplo. E aí você tem que estar ligado que esse camarada aqui, esse camarada aqui é o mesmo desse, eles são equivalentes. Aí você vai e pergunta para mim, professor, como que eu vou saber que a banca colocou exatamente uma fração equivalente? A primeira dica é, você transformou a porcentagem na forma simbólica para a forma fracionária. 52 por cento, a representação fracionária é 52 sobre 100. Tranquilo? Tranquilo. Agora, existe 52 sobre 100 em uma das alternativas de resposta? Não existe. Se não existe, é um forte indicativo que a banca está explorando uma fração equivalente a 52 sobre 100. que, como eu já disse, você pode encontrar ou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor, ou dividindo em cima e embaixo pelo mesmo valor. E aí você vai reduzindo até encontrar uma das alternativas ali. com certeza você irá encontrar, a não ser que você tenha feito o exercício errado. Beleza? Mas, a princípio, você vai encontrar essa resposta. Tranquilo, né, gente? E aí, a outra forma de nós representarmos seria na forma decimal. A forma decimal, ela é um pouco mais tranquila. Por quê? Porque trata-se de uma divisão por 100. E para nós efetuarmos a divisão por 100, é muito simples, muito fácil. Como que eu faço uma divisão por 100, professor? Toda vez que você for dividir por 100, quando o denominador for 100, gente, basta você ficar ligado no seguinte. Quantos zeros nós temos aqui? Dois zeros. Então, você vai ter que andar duas casas. Como é uma divisão, você vai andar para a esquerda. Da direita para a esquerda. O número que estiver aqui em cima, você vai colocar uma vírgula andando da direita para a esquerda. Por exemplo, se eu tenho aqui 35, então vai ficar bem assim, você coloca o 35 do final. Tem vírgula? Não, não tem vírgula. Se tem vírgula, eu conto a partir da vírgula. Se não tem vírgula, eu conto do final. Então, eu estou aqui no final. Uma casa, duas casas. Não tem mais nenhum número, professor. Coloca o zero. Se não tiver mais nenhum, coloca zero. E se tiver necessidade de colocar outros números, você vai acrescentar quantos zeros for necessário. Ok? Beleza? Então, a resposta é 0,35. Professor, e se eu tivesse assim? 127,3 dividido por 100. Nesse caso, eu tenho vírgula. Então, ficaria bem assim. Você repete o número sem a vírgula. Coloquei ele sem a vírgula. Como é 100, eu tenho dois zeros. Eu localizo a vírgula onde ela estaria, bem aqui, entre o 7 e o 3. Como é uma divisão, eu vou ter que andar duas casas para a esquerda. Uma, duas. Resposta, 1,273. Tranquilo? Então, vocês observam que a divisão por 100 é muito simples, muito fácil. E a multiplicação é o contrário. Ao invés de andar para a esquerda, você anda para a direita. A quantidade de zeros que tiver. No caso, 100, duas casas. Beleza? Bom, agora que a gente já sabe como proceder à divisão, voltamos lá no nosso caso. Olha só. Eu preciso transformar agora na forma decimal. Então, eu tenho a fração, que é 52 sobre 100. Então, como nós vimos, não tem vírgula, conta do final, duas casas para a esquerda. Uma, duas. E acrescento zero. Zero, 52. Olha só esse outro caso. Oito por cento. Oito por cento. Oito dividido por 100. Essa é a fração que representa. Mas observem. Ela não está na forma redutível. Professor, como que de cara assim você já sabe que não está na forma redutível? Por quê? Irredutível. Por quê? Porque eu tenho dois números pares aqui. Oito e cem. Sempre que eu tiver dois números pares, eu estarei numa situação em que pode ser reduzida. Ok? Quando que eu não terei a forma irredutível? Em que situação que eu terei a forma irredutível? Se você identificar que os números que estão presentes na fração, eles são números primos entre si. Aí não tem como você encontrar um divisor comum. Um número se diz primo entre outro. Dois números são primos entre si. Quando não tem divisores comum. E para reduzir, eu tenho que pegar um divisor comum. Então, se eu tenho um número em cima e outro número embaixo, só reduzirei se eu tiver um valor que divida o de cima e o de baixo ao mesmo tempo. Se não existir esse valor, ela é irredutível. Nesse caso, como oito e cem são pares, ambos serão divisíveis por dois. Então, eu divido por dois aqui, divido por dois aqui, eu vou ter quatro, vou ter cinquenta. Observe que eu ainda continuo tendo dois números pares. Então, divido mais uma vez por dois, por dois, eu vou encontrar dois sobre vinte e cinco. Aí sim, o dois e o vinte e cinco, eles são primos entre si. O vinte e cinco não dá para dividir por dois. E nem o dois dá para dividir por vinte e cinco. E não tem nenhum número que divida os dois. Ok? Então, ficou irredutível. Beleza. Essa resposta, se for o caso de ser apresentada a infração, seria a resposta apresentada. Ou transformaríamos para a forma decimal. Eu tenho oito sobre cem. Então, eu tenho oito. Quantas casas eu tenho que andar? Duas casas, porque é cem. Da direita para a esquerda. Então, uma casa. Professor, não tem mais número. Acrescenta zero. Duas casas, vírgula zero. Então, zero vírgula zero oito. Essa é a representação decimal da fração oito sobre cem, que representa a taxa percentual de oito por cento. Tranquilo, gente? Muito importante a gente saber fazer isso. Vocês verão aí que algumas bancas exploram exatamente esse contexto. Se você não souber fazer essa transformação, você acaba tendo dificuldade aí. Beleza? Bom, como que eu calculo a porcentagem de alguma coisa? Vamos agora para o cálculo percentual. Galera, geralmente, a gente faz uma regrinha de três. Ah, eu vou fazer uma regra de três, professor. Um valor está para cem, outro valor está para x, multiplico cruzado. Pode ser assim? Pode, pode. Mas a gente vai aqui objetivar. Vamos fazer assim de forma mais direta, mais prática, para nós chegarmos no cálculo da porcentagem. Então, veja bem. Como que eu calculo 45% de 2.600? Galera, o cálculo percentual tem que ser objetivo e direto. 45% de 2.600 é 45 vezes 2.600 dividido por 100. É assim que faz. Forma prática, direta, para calcular a porcentagem. Multiplica, divide por 100. Ok? Então, temos aqui 45 vezes 2.600 dividido por 100. Simplificando aqui, já posso facilitar. Eu tenho dois zeros aqui. Dois zeros aqui. Agora é só multiplicar o 45 vezes o 2.600. Então, nós fizemos aqui já. Vamos mostrar. 45 vezes 2.600 dividido por 100. E fazendo isso, vai cortando os zeros. Sobra só o 45 e o 26. E 45 vezes 26, 1.170. Então, resposta. 45% de 2.600 pessoas representa 1.170 pessoas. Tranquilo? Belezinha? Pegou? Não pegou ainda? Mais um exemplo aqui. Como que eu calculo 3% de 5.000? Muito simples, professor. Já entendi. Pega-se o 3, multiplica-se pelo valor, que é o valor de referência. E esse resultado divide por 100. Isso mesmo. 3% de 5.000 é 3 vezes 5.000 dividido por 100. Aí, simplifico os dois zeros. Quem sobrou? 3 vezes 50. E 3 vezes 50 é 150. Pronto, fechou. Está resolvido. Tranquilinho, gente? Então, é desse jeito que nós vamos calcular a porcentagem. Quero chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte. Uma coisa que vai acontecer é que o valor total, o valor de referência, ele sempre representa 100%. Ok? O valor de referência sempre representa 100%. Valor de referência. Valor de referência. Que é o valor que está em estudo, em destaque. Ok? Eu quero calcular tantos por cento de um determinado valor. Esse valor é o valor de referência. Que é o nosso todo. E eu vou encontrar partes desse todo. A porcentagem, gente, ele é um indicativo de parte de um todo. De um inteiro. Ok? Bom. E aí, alguns atalhos. É legal, que facilita para a gente fazer alguns cálculos. Por exemplo, a palavra aumento, ela pode ser estudada e pode ser aplicada nos exercícios que a banca nos oferece de forma direta, facilitando o nosso cálculo. Por exemplo, se um determinado exercício do concurso diz assim, uma mercadoria sofreu um aumento de 10%. Veja bem, se ela sofreu um aumento de 10%, ela vai passar a custar quanto? Aí você pensa assim. Para a gente pensar de forma direta, ganhar tempo no concurso. Se ela teve um aumento de 10%, aumento. Quanto que vai custar essa mercadoria? Qual era o custo inicial dela? O valor de referência? Não sei. Mas eu sei que o valor de referência representa sempre 100%. O valor de referência representa sempre 100%. Tranquilo? Se o valor de referência é 100% e ela teve um aumento de 10%, então essa mercadoria em porcentagem vai passar a custar quanto? 110%. Ou seja, para encontrarmos o novo valor dessa mercadoria, é só encontrar quanto que é 110% desse valor. E aí a gente faz daquela forma prática, para encontrar a porcentagem de alguma coisa, a gente multiplica e divide por 100. 110% de 200 é 110 vezes 200 dividido por 100. Ou, uma outra forma é você pensar assim. 110% em decimal é quanto, professor? 110 dividido por 100, 110 dividido por 100, duas casas, vírgula. Ou seja, 1,10. Então, outra forma de encontrar a resposta direta seria, pega-se o valor de referência e multiplica por 1,10. Eu já vou obter, de forma direta, qual é o novo valor da mercadoria. Ou seja, aumentado 10%. Isso vale também para desconto. Nós falamos de aumento. Mas e se for desconto, professor? Se for desconto, o raciocínio agora, ao invés de mais, vai ser menos. Teve um desconto de 10%. Então, menos 10%. Menos 10%. O que que quer dizer desconto? Desconto quer dizer que você vai deixar de pagar. É um valor que vai ser retirado. Você não vai pagar aquele percentual indicado. Como o valor de referência é sempre 100%, Se de 100% eu tive 10% de desconto, quanto que me resta a pagar? 100 menos 10. Beleza. 100 tira 10. Então, me resta a pagar somente 90%. E aí, você tem dois caminhos. Ou você pega 90 vezes o valor de referência e divide por 100. Você vai descobrir quanto que você vai pagar. Ou transforma 90 para decimal, que seria dividido por 100. 0,90. E esse valor aqui, 0,90, você vai multiplicar pelo valor de referência. Assim, você também irá encontrar de forma direta, objetiva, já a resposta final. Verificam que são dois caminhos. Qual você vai tomar, galera? Fica a seu critério. Ambos te levam no mesmo lugar, na mesma resposta. Beleza? Bom, nós já temos agora todas as bases para fazer os cálculos de porcentagem direto. Que é a primeira parte que nós estamos estudando aí. Essa primeira abordagem de porcentagem. Então, vamos lá. Vamos agora para a parte prática, para os exercícios. Primeiro exercício aqui. Primeiro exemplo que eu trouxe. Isso aqui caiu na banca OCP 2018, esse ano aqui. O que ela trouxe? Ela diz bem assim. Uma imobiliária comprou um terreno por R$ 1,5 milhão. Em seguida, vendeu esse mesmo terreno, obtendo um lucro de R$ 360 mil. A taxa percentual de lucro obtida na venda desse imóvel foi D. Aí, aqui eu tenho os percentuais, que são as alternativas de resposta. E a gente precisa ver qual deles se enquadra aqui. Bom, a primeira coisa é nós entendermos o que o exercício quer saber. O exercício pergunta. É a habilidade que a gente tem aqui de identificar a pergunta. O exercício está perguntando aqui. A taxa percentual de lucro obtido na venda desse imóvel. A taxa de lucro obtida. Ele quer a taxa percentual. Qual o percentual que indica o lucro obtido? Beleza. Agora que eu sei isso, eu preciso verificar o que é lucro numa transação comercial. A gente precisa entender bem esse processo para a gente conseguir armar de forma correta. Então, numa venda, numa venda com lucro, obviamente, eu tenho o quê? Eu tenho o preço do custo e eu tenho o preço do lucro. A venda com lucro, obviamente, ela é o resultado do custo para adquirir, no caso aqui, esse terreno, mais o lucro que eu quero adquirir. Beleza? Esse é o conceito de venda, lucro, custo mais lucro. Beleza. O que eu sei aqui? Ele falou que a imobiliária comprou o terreno por um milhão e quinhentos. Então, ele me deu o preço de custo. Eu sei que o custo do terreno foi de um milhão e quinhentos mil. Eu vou e chamo a atenção de vocês para tomar cuidado com esse vírgula zero zero. Não é necessário nós colocarmos ele aqui. Às vezes, a gente se atrapalha com ele. Deixa sem. A não ser se fosse um número diferente de zero, aí tudo bem. Talvez seria necessário considerar, porque poderia alterar a resposta. Mas, se não for, deixa quieto. Só um milhão e meio. E ele falou, preste atenção na sequência das informações. Em seguida, vendeu esse mesmo terreno, obtendo um lucro de 360 mil. Ele vendeu e obteve um lucro de 360 mil. Então, ele deu o lucro. O lucro. 360 mil. Aí, a pergunta é, a taxa percentual de lucro obtido na venda desse imóvel foi de? Bom, na etapa dois, a gente vai pontuar algumas situações onde o lucro ou o prejuízo de uma transação comercial, ela pode ser diagnosticada e pode ser relatada em diferentes situações. Uns chamam de transação por dentro, outros chamam de transação comercial. Outros chamam de transação por fora e outros chamam de transação bancária. Então, tem algumas termologias que a matemática... Olá, meus amigos. Inicialmente, eu peço licença a vocês, pois essa aula é uma aula demonstrativa aqui do nosso querido site, LAC Concursos, que nós fizemos um curso focado específico da Guarda Civil Municipal de Sorocaba. Curso este completo, ponta a ponto do edital, super atualizado. Tenho certeza que aqui tem todo o conteúdo necessário e suficiente para que você faça uma excelente prova nesse concurso. Professor, o investimento, cara, super promoção. Apenas R$ 119,90, você vai ter acesso a todo esse conteúdo. O restante dessa videoaula, você vai ter o PDF. Cara, você vai ter muito mais. Cara, e outra coisa. No site, eu peço que você estude via menu Personal Coach. O que é isso? É a nossa metodologia vitoriosa. Ali, o nosso setor pedagógico pegou todo o conteúdo, transformou em metas diárias de estudos. Cada meta que você cumpre é uma meta importante rumo à sua aprovação. Tudo bem? Professor, qual que é a minha meta? É assim, para antecipar a meta. Vamos supor que hoje é dia 15 de julho. Cara, você tem que já fazer de hoje e de amanhã. Dia 16. Eu vou terminar mais cedo. Você refaz, você faz revisão. Se você não quer passar, então vem comigo aqui na Lá Concursos. Tem um link aqui embaixo para você diretamente lá fazer a sua matrícula. Pode vir. Não é fake news. Cara, não tem golpe. Nossa seriedade aqui é muito grande. Nós queremos que você conheça o nosso serviço. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!